Quem não precisa da cultura, né? Por outro lado, a cultura também precisa mesmo do axé, porque sem os bons pensamentos, as boas intenções, nada feito. E sem as bênçãos dos oriciais também. Nós estamos contentes por isso e essa visita é muito querida aqui. A equipe toda é nossa amiga, a turma toda desse governo é nosso amigo e estamos contentes por isso. Todo mundo com um pensamento positivo de crescer, de trabalharmos juntos, que só assim se cresce, sem discriminação. E uma recíproca de amizade, de compreensão e de entendimento.